E aí, nerds, cinéfilos e tatuados? Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e vamos falar sobre Jogador Número 1. Que filme do caralho. É um filme que você vai amar. É um filme que vai lhe conquistar. É um filme nerd, apaixonante, é um filme forte, é um filme alegre, é um filme divertido, é um filme de Steven Spielberg. Então, aí já pode subir as letras e os créditos aqui desse vídeo, que acabou que o filme é foda. Um deleite de spoilers, um deleite de easter eggs. Do começo ao fim, você vai levar tapa na cara, você tá lá assistindo o filme, e eu vi aquilo, porra, caramba, caramba, não, caralho, o Batman de 1989, porra, O filme é todo contado de uma forma linear. O filme é todo contado perfeito. A montagem do filme é perfeita. Os personagens são perfeitos, se comunicam bem, tem a nossa própria linguagem. Aquele filme que você vai assistir e vai se apaixonar por cada personagem. Você vai conhecer. Eles acertaram com os trailers, que não entregaram muita coisa. Ah, os trailers entregaram que ia ter muita referência, ia ter muito easter egg, ia ter muito personagem da cultura pop, ia ter isso, ia ter aquilo. Sim. E daí? Mas você vê o porquê aquele personagem apareceu, porquê aquilo, porquê aquilo tá ali. Caramba, é perfeito. Steven Spielberg consegue, mais uma vez, sempre, fazer um grande filme. O filme Jogador Número 1 é o filme para amantes, não conhecedores, e pessoas que curtem entre treinamento. seja nerd, seja a pessoa dos anos 80, seja não nerd, seja uma pessoa que sempre assistiu Sessão da Tarde, seja o que for. Jogador Número 1 brilha, encanta e apaixona. O filme é perfeito. Como eu disse no começo, pode subir as letras, porque esse filme, a crítica amou, eu amei, todo mundo amou. Ele não é um filme que, ah, vamos entretê, vamos deixar a galera só ver os personagens dos anos 80, filmes, referências, easter eggs, roupa bonita, trilha sonora, cenas muito coloridas, não. Ele é um filme que tem algo para você pensar. O Oasis é o jogo, é o mundo, o universo, onde a galera, em 2045, entra para fugir da monotonia, fugir do mundo destruído, o mundo parece aquele filme B13, o mundo está todo acabado, o filme é cheio de referências. E, nele, você quer, é o que a gente vê nos jogos, você quer entrar no universo do Oasis para ser e fugir da sua realidade. Ah, ele tem uma parte lá do filme que ele fala, você pode ser o que é, aí vai descendo uma câmera, o jogo de câmera, e a cidade que mora é um trailer. Quando vai descendo a câmera, acompanhando o personagem, e vai aparecendo uma mulher, dançando um polidense, um cara surfando, e isso, com, casando a cena do jogo. você pode estar aqui, passando as férias, você pode estar aqui, você pode ser quem você quer aqui. Seja bonito, homem, um animal, seja o, a skin que você escolher. E não é aquela coisa, toma aqui, isso aqui, não, ele é bem contado. Então, o personagem, ele tem um motivo, tem um ponto inicial, e tem o seu ponto final. Então, o personagem está lá, passando por outros personagens, e você vai, caramba, aquilo é de filme e tal, poxa, aquela roupa e tal. Então, ele referencia, para pessoas que não conheçam, esse filme, essa pessoa, esse personagem, lembrar, ou referenciar, o cara veste uma roupa, do Clube dos Cinco, e, e ele referencia, para você, olha, essa roupa é de tal pessoa, porque é preciso, e não foi um filme que fez, ah, o Steve Spielberg, vai pegar seus filmes, vai jogar tudo lá, caramba. A pouca parte tem do Steve Spielberg, é tudo. Se você for assistir o filme, esperando, levar, pegar todas as referências, todos os easter eggs, que já existem no filme, é difícil, porque é uma, enxurrada. São, milhares de personagens, que, é, atirado na sua frente, mesmo com o caderninho lá, dizendo, eita, eu vi o sapo do Blue Game, eita, eu vi a galera do, Overwatch, eita, eu vi isso, eu vi aquilo, caramba, é muita coisa. Então, Jogador Número 1, é um dos grandes filmes do ano. Daqui a pouco, a gente vai ter, Os Vingadores, Guerra Infinita, também vai ser um grande filme, mas, Jogador Número 1, é o filme de, entretenimento, com todas as palavras, que vocês, acompanham aqui o canal, perfeito, em todos os sentidos. A nota de tatuagem que eu vou dar é dele, é 10 tatuagens, porque, se eu pudesse dar mais, eu dava mais, porque, o filme, é lindo, é bonito, é comunicativo, é referenciado, é um filme, pra amantes, do cinema, é um filme, pra amantes de jogos, é um filme, pra quem nunca conheceu nada, é um filme, gostou de se ver, é um filme, que você tá lá assistindo, e vai, caramba, eu preciso jogar, caramba, eu quero sair daqui do cinema, abraçar todos os personagens, e jogar aquele jogo, aquele jogo, maldito, de corrida, que eu preciso, alguém faça, pelo amor de Deus, um game, daquele filme, porque, é, perfeito, é, demais, parece, parece que, parece que você tá dentro do cinema, você se empolga, você se emociona, você, você vê, um motivo, de um personagem, tá lá, no Oasis, tentando ganhar, as três medalhas, as três chaves, e você diz, poxa, é foda, e isso, é um pouco, Black Mirror, porque tá quase chegando, a acontecer, o mundo tá destruído, o mundo tá se acabando, e você precisa fugir, pra uma realidade, alternativa, pra se viver, distante daquilo, se você ainda não viu, esse vídeo aqui, foi totalmente spoiler, porque é difícil, você conter, a emoção, e a vontade disso, vomitar os spoilers, mas se você ainda não viu, esse filme, corra pra ver, assista, no cinema, e como é falado, assista, com, o melhor som, a maior tela, não sentir falta do 3D, mas, assista esse filme, porque, ele vai lhe conquistar, do início ao fim, você vai ver, você vai ver o DeLorean, você vai ver altas referências, se eu for fazer um vídeo, eu tô pensando em fazer um vídeo, comenta aí, se vocês querem, um vídeo contando as referências, que eu peguei, em uma assistida, eu pretendo assistir, outra vez, e falar as referências, poxa, é mais, de 100 referências, em um, sim, em um grande filme, é mais de 100 referências, em um grande filme, então, assista, se apaixone, e se divirta, essa, é uma das mensagens, que, o filme quer, dizer, que, às vezes, você precisa, tá, no Oasis, mas, também, você precisa, fugir do Oasis, de ligar o Oasis, e ter o seu momento, de realidade, porque a realidade, também é gostosa, de se viver, valeu, galera nerd, fui, e até mais, e comenta, e não se esquece, de se inscrever, aqui no canal, valeu, galera nerd, fui, até mais, que eu fosse, cheio com vocês, e não se esquece,